Aqui ainda é SBT, né? SBT. E aí a gente tá pensando em 99, quando é que é isso? 99, foi quando o Ceará resolveu fazer o espetáculo de humor, né? O seu primeiro espetáculo de humor em São Paulo, eu produzi e dirigi ele. E aí a gente foi lá no Jô pra divulgar o show do Elton Muniz. E aí vocês têm uma outra parceria de sucesso lá na PAN, que é o Paulo Jalasca. Você produziu esse programa lá. Até o talo. Até o talo, Paulo Jalasca. Você lembra desse programa, Ricardo? Ricardo se lembra do Paulo Jalasca. Fez muito sucesso. Não era exatamente um programa politicamente correto, certo? Não era, não era. O Paulo Jalasca era inspirado nos comunicadores do AM. Daqui de São Paulo e também lá do Ceará. Então ele fez uma mistura dos dois. E aí surgiu o Paulo Jalasca. Paulo Jalasca? Até o talo, gata. Até o talo era o slogan do programa. É, acho que não rolaria. Ou será que rolaria? Não, não rolaria. Não, não rolaria. Sem chance. Não, não tem como. Sem chance. E isso é interessante da gente falar. É o momento que as grandes mídias são televisão e o rádio. A gente ainda não tem internet, não tem redes sociais. Qual é a sua percepção em relação ao impacto das redes sociais no trabalho dos comunicadores profissionais? Qualquer coisa que você faz reverbera diferente. Tem lá, agora a gente está na onda do cancelamento. E nesse momento a gente não tem nada disso. De que maneira impacta no nosso trabalho enquanto produtores? Enquanto comunicadores, a gente, naquela época do Jalasca mesmo, a gente usava os e-mails. E a gente lia os e-mails. Então, era um canal que a gente abria para o ouvinte. Eu sempre fui a favor da interação com o ouvinte. Eu acho muito importante isso. Quando faço show de stand-up, eu interajo com a plateia. Não existe uma quarta parede. Eu desço e eu interajo. Eu acho que isso vem muito do rádio, do improviso do rádio, de eu descer e conversar com a plateia. E é isso. As redes sociais acabaram permitindo isso e impactaram para mim de uma forma positiva. Eu acho que é uma nova forma de você interagir e também de você alinhar o artista, o comunicador, com a pessoa que está do outro lado. Então, a gente tem aí todos alinhados, todos na mesma linha. E isso impacta, eu acho, de uma forma positiva. É claro que depende muito. É muito ação e reação daquilo que você for falar. Isso. Então, é o que eu falo sempre. O microfone é uma arma. Sim. Tanto você pode usar para o bem ou como para o mal. Então, você tem que saber o que você vai falar, como vai falar, a forma como você vai falar, para quem, por quem. Então, isso é muito perigoso também. Mas, assim, quem sabe aproveitar da ferramenta, das redes sociais, tem que usar o máximo. O máximo mesmo. E eu vejo muito isso, que o rádio ainda está aprendendo muito com as redes sociais. E eu acho muito legal, porque é uma fonte imensa. Você consegue buscar muitas coisas pela internet, produções de pauta, enfim. Hoje, a internet, assim, na minha época, tudo era muito mais difícil de você produzir um programa. Então, se, por exemplo, eu fazia, assim, vou dar um... Bom, vou falar que agora a radicidade não existe mais, mas tinha gente que acreditava no horóscopo da radicidade. Mas era eu que produzia os horóscopos. Ia na banca de jornal, recortava lá a parte dos signos lá, enfim, misturava, pegava de um, pegava do outro, tal. Colocava, olha o seu número da sorte, hoje é 82.85, tá? Enfim, dava o número da sorte. Um dia foi um cara lá na recepção, falava... Pô, quem que é... Eu queria dizer... Falou para a recepcionista, não lembro o nome dela agora, falou... Poxa, muito obrigado, porque eu acertei no bicho. Jogando no número da sorte. Olha aí, impactando o vídeo. Enfim, foi da sorte. Então, assim, hoje em dia tudo é muito mais fácil. Hoje em dia, assim, de você fazer a produção, né? E agora, assim, depois a gente até pode falar disso, da inteligência artificial. O céu é o limite. Até onde a gente vai chegar?